... Havendo número regimental, declara aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a exploração do trabalho escravo ou análogo ao de escravo em atividades rurais e urbanas de todo o território nacional. Informa a vós, excelências, que essa reunião será interativa, com transmissão ao vivo, havendo a possibilidade de participação da sociedade via chat, por intermédio do portal Democracia. Encontros sobre as bancadas, cópias da ata da 17ª reunião, perguntam aos senhores parlamentares se há necessidade da leitura da referida ata. Peço a dispensa da leitura da ata, Sr. Presidente. Deputado Luiz Carlos Reis pede a dispensa da ata. Aqueles que estão de acordo com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão, aprovada. Em discussão a ata, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Aqueles, senhores parlamentares, que estão de acordo com a aprovação da ata, permaneçam como estão. Aprovada. Essa reunião de audiência pública foi convocada para tomada de depoimento dos senhores Valter Yukio Orita, presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, Aiba. João Alves Moreira, empregador da região do Araguaia, Estado do Pará. Danilo Melim Abogerlin, diretor da Fergumar, Ferro Guza do Maranhão Limitada. Dr. Marcelo José Ferlin D'Ambroso, procurador do trabalho. Dr. Aníbal Wurst Nascimento Gaia, delegado da Polícia Federal. Dr. Lilian Carlota Rezende, auditora fiscal. Dr. Valdemar Tiago Moreira, superintendente da Polícia Federal de Goiás. Dr. Glaucio Araújo de Oliveira, procurador do trabalho. Dr. Otácio de Souza Freitas Júnior, auditor fiscal. E ainda, para a deliberação de requerimentos. Aproveitando o quórum, gostaria de sugerir aos nobres pares a inversão da pauta para que possamos, primeiramente, aprovar aqui, apreciar os requerimentos e ver da sua aprovação ou não, e, posteriormente, passarmos aqui as oitivas. Pergunto se todos os parlamentares estão de acordo. Então, aprovada aí a inversão da pauta. Cadê os requerimentos? Cadê os requerimentos? A inversão da pauta. O que é a頭 das pauta? A inversão da pauta. Cadê os requerimentos? passando a deliberação dos requerimentos constantes da pauta requerimento de número 101 de 2012 de autoria do iluso deputado Sr. Walter Feldman nosso relator para o qual passo a palavra para a justificativa do requerimento requer convocar Elie Lívia de Souza Natal Luiz Carlos Michele Fabri Luciano Arlindo Carlesse e Marcelo Adriano da Silva todos esses procuradores do trabalho os delegados da Polícia Federal Ricardo Assaf Cleverson José Vieira e os auditores fiscais do Ministério do Trabalho Douglas Jimi Demar e Rogério Pérez Garcia Júnior na qualidade de testemunhas para prestar informações a respeito da denúncia de existência de trabalho análogo ao escravo no estabelecimento figurífico Nostra localizado no estado do Paraná passo a palavra ao autor do requerimento Sr. Presidente apenas dando prosseguimento à determinação que tomamos na última sessão da nossa audiência aonde houve denúncia de três senhores empresários em relação a eventuais excessos na investigação na fiscalização promovida pelo Ministério do Trabalho nas suas propriedades nós já fizemos a convocação adequada dos dois primeiros depoimentos estamos finalizando com esse terceiro no frigorífico do Paraná em discussão requerimento não havendo quem queira discuti-lo em votação Sr. Presidente eu queria pedir verificação de coro verificação nominal Sr. Presidente é que nós estávamos lá no processo de votação do requerimento tinha encerrado a discussão não é só aguardar votar deputado Amaury e o senhor pede a verificação V. Exª pede a verificação após a votação porque já está iniciada os senhores parlamentares que estão de acordo com o requerimento permaneçam como estão aprovados deputado Amaury pediu a verificação nominal eu votei contra e peço a verificação nominal essa mesa que me me auxilia o pessoal da assessoria com a lista dos presentes para que nós possamos verificar o quórum em votação nominal se os senhores deputados que estiverem de acordo com a aprovação do do requerimento vão responder obviamente que sim se os que verem o contrário não vamos lá PT Amaury Teixeira não Cláudio Put Valmir Assunção Vicentinho Domingos Dutra vamos no titular agora pelo PMDB Darcís Peronte Júnior Coimbra Sando Mabel Presidente Júnior Coimbra Júnior Coimbra vota sim ou não? pelo... aprovação do requerimento sim, sim deputado Sando Mabel deputado Valdir Colato deputado Reinaldo pelo PSDB deputado Reinaldo Zambuja deputado Walter Feldman deputado William Dib deputado Carlos Magno PP deputado Carlos Magno PP deputado Luiz Carlos Reins sim pelo DEM deputado Jairo Ataíde deputado Lira Maia pelo PR deputado Bernardo Santana de Vasconcelos sim deputado Lúcio Vale pelo PSB deputado Gonzaga Patriota deputado Giovanni Queiroz PVPPS Nelson Marquezeli Zéquinha Marinho Assis Melo Heleno Silva PSD por sessão de vagas deputado Homero Pereira sim senhor presidente deputado Marcos Montes passamos então a chamada dos suprentes deputado do PP deputado do Dutra deputado Marcon deputado Miriquinho Batista pelo PMDB deputado Alceu Moreira deputado André Zakarov deputado Asdrubal Bentes deputado Marçal Filho deputado Valdir Colato você chegou? Sim pelo PSDB deputado Domingo Sávio deputado Duarte Nogueira deputado Nilson Leitão deputado Lázaro Botelho deputado Roberto Balestra sim deputado pelo Democratas deputado Luiz Carlos Setim deputado Mandetta pelo PR deputado Aelton Freitas deputado Laércio Oliveira pelo PSB deputado Valtenir Pereira pelo PDT deputado Osiel Oliveira sim senhor presidente pelo bloco PVPPS doutora Luizio pelo PTB Josué Benson pelo PSC não é que é o outro que ocupa a vaga pelo PC pelo PSD Junge Ab voto sim presidente deputado deputado Moreira Mendes pelo PSOL sim presidente deputado Ivan Valente pelo PTC deputado Edivaldo Holanda Júnior pergunto a alguns dos senhores parlamentares que não votaram Carlos Magno PP deputado Carlos Magno PP vota sim ou não sim sim deputado Gonzaga Patriota senhor presidente questão de ordem o PSD votaram três três Homero Pereira Junge Ab e Moreira Mendes ele só tem dois votos deputado se interferir na contagem com certeza nós vamos analisar a questão de ordem o voto excelente por favor porque o Homero Pereira acabou o deputado Moreira Mendes acabou de votar e Junge Ab já tinha votado junto com o Homero Pereira deputado Walter Feldman votou sim o requerimento é dele deputado William Dib sim deputado Gonzaga Patriota também já votou deputado Arte Nogueira algum senhor deputado senhor deputado que não tenha votado pela ordem senhor presidente na verdade eu tenho certeza que o senhor vai conceder um prazo para que a gente possa estabelecer o quórum mas nesta fase eu gostaria de chamar a atenção que nem caberia verificação de quórum nós estamos numa reunião de audiência pública não é uma reunião deliberativa se estamos aprovando o requerimento estamos deliberando evidentemente a parte a parte do requerimento já foi vencida nós superamos essa etapa nós estamos nesse momento não estamos votando o requerimento não não está votando o requerimento estamos na reunião de audiência pública dentro da liberação estou verificando o quórum da deliberação foi audiência pública nós não vamos votar requerimento combinado audiência pública não vota requerimento deputado deputado marcos montes sim é assiste nesse caso meu querido presidente deputado homero pereira razão deputado amauri porque nós invertemos a pauta e passamos a parte deliberativa da nossa reunião por óbvio como permite o nosso regimento e a prudência determina aguardaremos alguns minutos para ver se compõe o coraté para que nós não tenhamos pessoas que viajaram de tão longe e vieram aqui para participar dessa audiência prejudicadas neste momento eu quero que o senhor confira também só um momento homero questão de ordem o senhor confira também a votação do PSDB o PSDB tem direito a três votos votaram no PSDB Walter Feldman William Dib Eduardo Nogueira e Nilson Leitão tem que suprimir um dos votos do PSDB porque são três e do PSD votaram três e o PSD tem direito a dois votos na hora do anúncio aqui do resultado deputado Maurício pode ter certeza vossa excelência que nós vamos verificar e vai seguir estritamente o regimento Pelote senhor presidente com a palavra o nosso relator bom primeiro eu preciso manifestar senhor presidente que eu não entendo o porquê da verificação tendo em vista que nós apenas demos encaminhamento a uma decisão tomada na outra reunião de permitir aos agentes públicos terem a oportunidade de se defender em relação às acusações que foram feitas me parece ser absolutamente democrático e necessário foram anúncias fortes contundentes uma parte do plenário ficou inclusive perplexa seria aceitar apenas um lado da moeda não me parece democrático que nós tenhamos aprovado dois requerimentos aonde os denunciados entre aspas tiveram oportunidade terão na audiência de hoje de responder às eventuais acusações e os senhores agentes públicos do Paraná que da mesma forma foram citados não terão a mesma oportunidade então eu quero só deixar expressa a minha estranheza mas tendo em vista dificuldades nesse momento de aprovação por falta de quórum eu requeiro a retirada do requerimento Sr. Presidente eu estou pedindo verificação de quórum primeiro eu podia usar o mesmo argumento do deputado Walter Feldman em relação aos nossos requerimentos na reunião passada rejeitada e segundo esses requerimentos não estão cumprindo o regimento de ser colocado em pauta 24 horas antes só para colocar hoje então eu tenho motivos suficientes para pedir verificação de quórum pedido a retirada aí nós não temos mais por que apreciar deputado deputado iluso deputado Amaury estou aqui com a documentação informada pela mesa que o requerimento foi publicado ontem dentro da prazo das 24 horas providencia a documentação da pauta para o deputado Amaury por favor entregue ele agora tem que ser disponibilizado na página da câmara presidente e não foi não tem como controlar como que eu vou saber se foi protocolado 18 horas 19 horas se a sessão se iniciou 14h30 a transparência pede que se coloque na página da câmara deputado Walter senhor presidente acho que a concordância está faltando apenas um voto para completarmos o quórum mas como os requerimentos são exatamente requerimentos de convocação de membros para vir prestar depoimentos e nós temos tantos que vieram que estão aqui hoje se de repente o deputado Walter retirar o requerimento para que não caia a sessão porque prejudicaria as pessoas que vieram nós seguiríamos em audiência pública ouvindo as pessoas que se deslocaram alguns da Bahia outros de Rondônia de tantos lugares e nós ouviríamos as pessoas que estão aqui para que a sessão não caia com pedido de requerimento embora esteja faltando apenas um voto para completar o quórum então perfeitamente a audiência continua é regimental ele retirou o requerimento se não o fizesse eu declararia a sessão a queda da sessão por deliberativa e não a de audiência pública mas a deliberativa por falta de coro mas uma vez retirado o requerimento nós vamos prosseguir na parte não deliberativa da reunião isso só aumenta a nossa convicção de que nós temos que exercer democraticamente a vontade da maioria nesta comissão parlamentar de inquérito mas deputado Romero Pereira nós vamos dar prosseguimento ao trabalho apenas para lembrar de vossa excelência que regimentalmente mantendo aqui os que estão e havendo mais dois há previsão legal de requerimento apresentado em mesa nós não tivemos queda da sessão deliberativa nós só tivemos retirada de requerimento havendo o quórum em momento mais oportuno vossa excelência pode de repente subscrever um requerimento pode questão de ordem vamos deixar bem claro esse momento agora para a gente ter uma definição com relação caiu ou não caiu não declarei caída a queda da sessão por um único motivo houve retirada anterior ao fim da votação mas esse requerimento pode ser pode voltar qualquer requerimento pode voltar até porque eu posso voltar a parte da sessão deliberativa a hora que os novos pais concordarem com a proposta feita por essa presidência só que nós procederemos a votação nominal assim assim que nós tivemos o quórum para deliberação claro vai ser exclusão inclusão esta pauta requerimento em mesa vai ter o apoiamento necessário né então dando prosseguimento a nossa audiência pública em primeiro lugar eu gostaria de fazer uma explicação aqui para os senhores que vem hoje nós temos só testemunhas ou temos também convidados só testemunhas senhor presidente questão de ordem perfeitamente com a palavra deputado Zé eu gostaria de de fazer aqui uma sugestão à mesa eu estou vendo aqui a pauta e a oitiva aqui a convocação do empresário rural e presidente da nossa associação Aiba Valter Urita eu acho desnecessária neste momento por ele não ter nenhum envolvimento com o trabalho escravo aliás é um grande empregador na nossa região representa a nossa entidade com maestria e nós não sabemos por qual causa essa convocação então eu peço aqui aos nossos queridos pares para deliberar para que ele seja dispensado dessa oitiva desta tarde muito obrigado eu vou perfeitamente deputado está registrado e vou passar vou consultar o nosso relator e autor do requerimento sobre sua concordância ou não para vermos para poder então deliberar bom eu queria muito agradecer a sua manifestação e dizer que como relator eu recebo uma quantidade relativamente grande de demandas para depoimentos e audiências públicas o nosso querido empresário foi um deles juntamente com uma outra figura da Bahia não havendo a presença da outra figura me parece que realmente esse depoimento nesse momento não teria o valor necessário para apreciação depois dos nossos trabalhos senhor presidente eu gostaria inclusive de reforçar essa palavra aqui do nosso querido relator que nada tem aqui para desabonar a pessoa e a entidade da qual o Walter Orita representa nesse momento nem ele como empresário da empresa familiar daquele exército como diretor-presidente nem como da associação que ele representa aqui no momento aliás era um grande momento para que ele pudesse expor aqui o que é feito do agronegócio na Bahia através da nossa agricultura na associação Aiba da qual ele representa mas fica aqui registrado a presença dele por vossa excelência convocada antes de passar aqui a presença só para completar no bojo desse esclarecimento dizer que nós não recebemos realmente nenhuma queixa nenhuma denúncia em relação ao senhor empresário portanto nada impede que nesse momento o requerimento seja retirado antes de transmitir a presidência ao nosso presidente Claudio Pucci para dar conclusão pergunto pergunto faltam dois pergunto aos senhores e senhores deputados já que esse requerimento foi um requerimento que foi levado a apreciação e aprovado aqui na comissão se estão de acordo com as palavras do relator eu vou colocar e vou colocar aqui em deliberação a liberação da testemunha pelas razões que foram dadas pelo relator e por não haver nenhum sentido em ouvi-la então eu gostaria de nesse sentido pedir que aqueles que estão de acordo com essa dispensa que permaneçam com isso não aprovado e gostaria de transmitindo aqui a presidência ao nosso ilustre deputado Claudio Pucci presidente da comissão de colocar ao senhor Walter Yucco Orita de pedir a nossa mesa que não só coloque esta situação de que nada o desabona mas também as nossas homenagens pelo trabalho excepcional que tem feito à frente da sua associação no seu estado transfira a presidência para o nosso ilustre presidente deputado Claudio Pucci nós estamos aqui pela audição presidente só para completar eu queria agradecer ao deputado João Leão João Leão que há uma semana já levantava essa dúvida da não necessidade da vinda do empresário Walter Yucco então muito obrigado deputado João Leão pela sua presença e pela correção na sua demanda isso foi você da frente que apareceu para apresentar esse aqui não Walter Feldman e o outro Nikita e aí vem esses aqui estão relacionados o que é que eu chamo João Dalilo depois vem essa lista que tem a ver com esses aqui todos estão ligados com o mesmo assunto tá e é o João e o Danilo dá para o máximo só dois tá presidente obrigado pela ajuda imagina a cadeira é escudo da de cadeira falta despegar essa cadeira isso aqui é muito verdade boa tarde senhoras e senhores hoje uma tarde muito agitada aqui na câmara com a presença de ministros é inexistência de acordo na comissão de orçamento enfim vivemos dias agitados é mas passemos então agradeço deputado Bernardo Santana por ter a honra ocupado aqui de maneira muito honrosa a presidência não a sua altura mas não senhor presidente eu gostaria de fazer uma observação que apesar da importância que tem todos os atos realizados hoje na câmara essa reunião não era menos importante de o senhor estar presente é por isso que eu fiz todo o esforço e estou aqui encaminhar na hora certa na hora da abertura que tinha evitado evitado o impasse que houve aqui que certamente vai esvaziar daqui até o final do ano os trabalhos de uma comissão tão importante como essa infelizmente eu lamento muito em ter participado durante esse tempo todo e o senhor ter faltado na hora tão importante com manifestação inclusive de parlamentar do seu partido deixou bem claro aqui entendeu que veio para suspender os trabalhos dessa que estava todos eles encaminhados até em falta de respeito as pessoas que vieram aqui participar também desse evento no dia de hoje deputado Carlos Amaro peço desculpas pelo atraso mas estava muito bem representado aqui pelo deputado Bernardo passemos então para nossa parte referente audiência pública então vou solicitar o senhor Danilo Melin Abugerlin espero estar falando do nome correto para tomar assento a mesa e assim começarmos a nossa audiência isso eu cito o senhor João Alves Moreira doutor Marcelo José Ferdin D'Ambrosio Aníbal Vust Nascimento Gaia doutor Alíria Carlota Rezende doutor Paulo de Tiago Moreira doutor Glaucio Araújo Oliveira doutor Otácio de Souza Freita Júnior Aguardo o momento de tomar seus depoimentos na sala da CPI antes de passar a palavra ao depoente o senhor pode sentar ali por favor o senhor não precisa de acordo o senhor não sabe antes de o senhor presidente o senhor João Moreira é como nós temos uma tomada de depoimento eu vou repetir eu vou pedir para o senhor João Alves Moreira doutor Marcelo D'Ambrosio Aníbal Gaia Lilian Rezende Valdemar Moreira Glaucio de Oliveira Otácio Júnior Freita Júnior que por favor aguardem o depoimento na sala da CPI porque nós vamos não é possível a gente ouvir o depoimento dos dois além do senhor do senhor Danilo o senhor João Moreira também já nessa mesma nessa mesma bateria é que como é um depoimento teria que ser um de cada vez mas nós vamos fazer de maneira objetiva na sequência o senhor João Moreira então exatamente portanto senhor Danilo seja bem-vindo a essa CPI só peço a atenção para algumas orientações básicas o senhor vai ter 20 minutos para o seu pronunciamento até 20 minutos os deputados interessados a interpelá-lo deverão escrever-se previamente junto à secretaria o relator nosso Walter Feldman explorado o tempo que for necessário para as suas interpelações e cada deputado inscrito terá um prazo de 10 minutos para fazer suas interpelações computados nesse tempo prazo para a resposta do depoente para atender as formalidades legais foi firmado um termo de compromisso pelo depoente que integra o formulário de qualificação de cujo teou solicita o depoente que faça a leitura com palavra o senhor Danilo Gerlin faço sob a palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado muito obrigado o senhor tem a palavra por até 20 minutos eu fico à disposição da comissão e eu dispenso os 20 minutos ok muito obrigado então como o senhor Danilo Abugerlin abre mão do seu pronunciamento eu gostaria de pedir a secretaria da comissão perguntar ao deputado Walter Feldman se deseja agora utilizar da palavra rapidamente nós tivemos uma sessão bastante tensa audiência pública anterior e seguramente o senhor tomou conhecimento daquilo que foi dito nós recebemos uma farta documentação foi gravado pela internet portanto eu imagino que as informações tenham chegado a vossa senhoria e o senhor empresário naquela oportunidade fazia uma acusação do duro tratamento que teve não perfeito eu estava só fazendo uma troca então não tenho nada a perguntar deputado Bernardo Santana senhor Danilo não é isso senhor Danilo o senhor qual que é a relação de vossa senhoria com a empresa Fergumar eu sou diretor industrial da Fergumar sou acionista da empresa sou sócio diretor eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte o senhor abriu mão do do prazo aí dos 20 minutos de de exposição que teria direito e a justificativa do requerimento de vossa senhoria nesse momento foi em razão das informações contidas nos relatórios da fiscalização do trabalho coordenadas pelo ministério do trabalho do emprego da prata avaliscar ou a nasa do escravo vossa senhoria recebeu aqui essa essa convocação aonde fala dessa fiscalização que parece que eu ouvi lá na empresa Fergumar eu pergunto a vossa senhoria se vossa senhoria o que vossa senhoria tem a dizer sobre essa fiscalização os resultados dela do que se trata uma vez que a senhoria abri mão desses 20 minutos sim eu abri mão exatamente porque nós não recebemos nenhuma notificação ainda o que soubemos via imprensa e um funcionário nosso que esteve na fazenda e nos falou sobre essa autuação nós simplesmente vendemos madeira em pé para uma empresa e essa empresa foi autuada foi feita a rescisão dos contratos de trabalho e sob a alegação de trabalho escravo e essa empresa ainda depois disso foi nos foi dito pelo nosso funcionário que essa empresa teve um prazo ainda de 10 dias depois do resgate para continuar o trabalho é um negócio nós estamos assim muito ainda não recebemos muita informação sobre isso a não ser pela mídia eu gostaria de presidente e nosso iluso relator deputado Walter Feldman eu acho essa informação relevante na medida em que não houve ainda que ainda não recebeu as autuações e delas não tomou ciência ainda no caso se defendeu o ministério de trabalho já mandou para cá acho que isso é algo a se registrar até porque em vista do contraditório da ampla defesa que também tem que informar os procedimentos administrativos até causa um pouco de estranheza nós temos recebido aqui e ele ainda não e ele como está com compromisso da verdade eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado com isso na medida que ele ainda não foi cientificado dessas coisas vir falar aqui e de fato não muitas vezes o que é publicado não é o que está no papel a pessoa falar pelo que ouviu da imprensa eu penso que a testemunha poderia acabar sendo prejudicada nessa razão peço a atenção do nosso presidente do nosso relator para ver a melhor oportunidade de fazer isso não seria depois de ter acesso amplo aos autos deputado júnior corriba se inscreveu senhor presidente eu confesso que não conheço o assunto não tive acesso ao processo e pela pequena informação que partiu do senhor Danilo eu acho que até para ele para se pronunciar sobre esse assunto eu acho que é muito difícil como é que eu vou me pronunciar sobre um assunto que eu ainda não fui notificado dele eu não conheço os autos do assunto eu acho que nesse caso eu acho que o ministério do trabalho teria que primeiro notificar a empresa que o senhor Danilo é o diretor a Fergo Mar através da sua assessoria jurídica para que depois a gente possa estar ouvindo ele aqui aqui neste parlamento aqui nessa comissão parlamentar de inquérito me causa até estranheza o porquê do ministério público a preocupação do ministério público do trabalho em dar publicidade para o assunto antes que a própria pessoa que é a notificada ter acesso dos seus autos ter acesso das suas informações eu no meu ponto de vista acho que deveria ser suspensa essa interrogação esse interrogatório e o senhor Danilo ser convidado ou ser convocado a dar depoimento nesta CPI no momento oportuno depois que ele tiver conhecimento de todas as informações porque ele vai falar sobre o disse me disse falar sobre informações que saíram na imprensa a imprensa na maioria das vezes nesses casos é sensacionalista coloca o patrão sempre em posições complicadas então acho que eu sugiro que este interrogatório seja suspenso e que possa ser ouvido no momento oportuno não conheço o senhor Danilo não conheço a empresa dele não sou da região dele não sou procurador dele e estou falando isso aqui tomando as dores por ele pelo fato de acabar de tomar conhecimento que ele também não tem conhecimento das informações dos autos só para completar presidente eu também queria dizer que em que pese não ser de estado de nossa atuação estado que representamos o que me preocupou nesse caso até pela experiência de advogado muito mais até do que como deputado aqui nesse momento mas também como deputado de uma comissão parlamentar de inquérito é que nas breves informações parece que houve aí uma comercialização de madeira e um trabalho realizado por terceiros e uma vez que ele ainda não exerceu sequer defesa dentro desse procedimento ele podia estar sendo prejudicado não está acompanhado de advogada aqui constituída eu penso que nós também temos que tomar um certo cuidado para não lesar a parte que ainda não foi devidamente notificada e ele assumiu aí o compromisso assumir o compromisso de informar assim que tiver conhecimento do processo para que possa vir dar seus esclarecimentos obrigado deputado Bernardo deputado Júnior Coimbra vocês tem razão vocês estão dizendo mas lembrando que o senhor Danilo foi convidado para vir aqui está aqui de livre e espontânea vontade que nós agradecemos nós não temos aqui a presença dos autores do requerimento e portanto essa audiência fica muito prejudicada porque os próprios autores não se fazem presente para a sua para fazer perguntas ao doutor Danilo portanto eu também não como presidente não vou fazer perguntas ao senhor por conta deste fato exatamente inclusive protegendo o fato de nós não termos aqui autos e enfim os próprios e os próprios proponentes do processo de inicialmente convocação depois de convite tanto peço permissão para deputado Walter Feldman para encerrar esta sessão senhor presidente só para só para completar para que os senhores deputados e os presentes aqui compreendam essa reta final da CPI nós aprovamos muitos requerimentos notadamente do deputado Homero Pereira mas outros requerimentos mas tivemos uma audiência pública muito consistente na semana anterior que nos levou a necessidade de convocação de agentes públicos para que tivesse a oportunidade de responder as acusações o Saulo que é o nosso grande assessor ele tem que ir respondendo a demanda dos requerimentos convidando convocando as pessoas e muitas vezes existe uma sobrecarga nas audiências para tentar responder a tudo junto tanto as respostas daqueles agentes públicos como os requerimentos que são respondidos e as pessoas se dispõem a vir ou então são convocados mas que dá uma certa confusão que nesse momento fica claro que nós não temos os elementos para que a aguição possa ser realizada então eu concordo com o deputado Cláudio Puti eu quero sugerir que nesse momento nós concentremos a audiência naquelas acusações que foram feitas para eventualmente analisarmos a necessidade de acariação que seria completar esse processo há um esforço do deputado Cláudio Puti nosso de realizarmos ainda uma viagem ao Paraguai e à Bolívia para identificarmos as fontes eventuais de oferecimento de trabalhadores de características escravas portanto existe uma sobrecarga que tem que ser respondida nós pedimos desculpas aos senhores que tiveram dificuldade de vir até aqui mas nesse momento é o caminho possível portanto agradecemos a sua presença senhor Danilo e pedimos a presença dos senhores Marcelo D'Ambroso Aníbal presidente Presidente, colocar pelo menos no meu organograma aqui, o senhor João Alves Moreira está na primeira colocação. Então, já que o senhor João Alves se encontra já aqui, senhor João Alves, bem-vindo, e agradeço a sua presença aqui, gostaria de passar a palavra por 20 minutos. Lembrando que o senhor terá, para fins de depoimento do senhor dessa CPI, a ler um termo de compromisso preparado aqui pela nossa equipe técnica. Ah, eu não sou não, Fabiano. Eu faço, sobre a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade, o que souber, e me for perguntar. Sr. Presidente, questão de ordem. Já pela dificuldade que eu estou vendo o nosso próximo depoente, pela condição de não saber ler. Qual é o procedimento com relação ao depoente? Nós estávamos lendo, fazendo com que ele, que a equipe lesse para ele e ele repetisse, né? Foi feito? Foi, totalmente. Tá, então fica, consta como, como lido e como jurado, né? É só pelo questionamento do depoimento, já que ele não está acompanhado do seu advogado, qual é o procedimento desse depoimento dele perante a CPI. É um convite apresentado pelo deputado. É uma convocação, porque ele foi alvo de fiscalização. Está aqui para falar um pouco da sua experiência, acerca, como testemunha, como testemunha em caso de fiscalização. Presidente, eu acho que escolheram a pessoa errada para ser testemunha em um processo desse. O Sr. João Moreira é lá do seu estado, está próximo da minha região, eu sou do Tocantins, sou de Palmas, ele é da Divisa, é de Santana, a minha área de jurisdição vai até Caseara, que é do lado lá da... Mas eu acho que escolheram a testemunha errada. O Sr. João não tem habilidades, não tem o preparo, não tem a formação para ser uma testemunha em um processo desse. Como é que você vai pedir para ser testemunha de um processo, alguém que não está em condições para se pronunciar, em condições para falar? Esse é o requerimento do deputado Miriquinho Batista, deputado Valmir Assunção, que não se encontra... Os dois não estão aqui, né? Portanto, eu gostaria de usar o mesmo procedimento, que nós dispensássemos o Sr. João Alves Moreira, que é empregador na região do Araguaia, no Pará, para que não haja... Para que não haja ulterior constrangimento. E eu gostaria de chamar a atenção em relação à seguinte questão. Todos os requerimentos aqui aprovados foram requerimentos e convocações aprovadas consensualmente. Foram aprovadas consensualmente. O que nós exigimos da parte dos proponentes do requerimento é que eles estejam presentes para mostrar por que é que apresentaram convocações. Porque nós não temos como, já que nós não propusemos esse requerimento, nós não temos como, inclusive, fazer a... A processo de arguição. Então, pergunto se o plenário está de acordo. Então, o Sr. João Alves, o senhor está dispensado. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço, o Sr. João Alves Moreira. Eu sou muito do presidente. Obrigado. 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 Vamos adiante. Vamos convidar o Dr. Aníbal Vuce Nascimento Gaia para tomar assento à mesa e para prestar o seu depoimento. Como eles estão na sala da CPI, estão sendo trazidos. Obrigado. 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 Nobre deputado Cláudio Putti, excelentíssimo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Trabalho Escravo da Câmara dos Deputados Nobre deputado Walter Feldman, excelentíssimo relator da referida comissão Em nome de quem estendo meus cumprimentos aos demais deputados aqui presentes Integrei força-tarefa composta por fiscais do Ministério do Trabalho Membros do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal A Polícia Federal representada naquela ocasião por mim e por apenas mais um escrivão de Polícia Federal Essa missão ocorreu em fazenda do Sr. Henrique Córdoba Localizada na zona rural do município de São Joaquim, na Serra Catarinense O trabalho da Polícia Federal estava voltado à garantia da segurança e incolumidade física dos membros da Força-Tarefa E à realização de atos de Polícia Judiciária da União no que coubesse Naquela ocasião, no âmbito da Polícia Federal, foram verificadas algumas irregularidades trabalhistas Voltadas ao descumprimento de normas de segurança, higiene, saúde e medicina do trabalho E o descumprimento de auto-interdição de um alojamento naquela localidade Tal auto-interdição havia sido lavrado pelos fiscais do trabalho Em virtude dessas situações, nós lavramos termos circunstanciado Termos circunstanciado o número 001-2010 No âmbito da Delegacia de Lages Por infração aos artigos 19, parágrafo 2º da Lei 8.213, barra 91 E artigo 330 Artigo 19, parágrafo 2º da Lei 8.213, barra 91 Que tipifica algumas condutas que são relacionadas ao descumprimento de normas de segurança, higiene, saúde e medicina do trabalho E o artigo 330 do Código Penal Que é o crime de desobediência previsto no Código Penal O referido termo circunstanciado, então Foi objeto de transação penal Na sequência, semanas ou meses depois No âmbito da Justiça Federal de Lages Com as condições devidamente cumpridas pelo em tese infrator Foi feita uma transação penal Consoante relatório final exarado no âmbito do inquérito policial número 121, barra 2010 Da Delegacia de Lages Esse inquérito foi instaurado para apurar eventual crime Previsto no artigo 149 do Código Penal E esse inquérito foi gravado e foi relatado por um outro delegado de Polícia Federal Restou afastada a caracterização do crime descrito no referido artigo 149 do Código Penal O crime de redução à condição análoga de escravo Inclusive foram realizadas no âmbito daquele inquérito Inquirições de trabalhadores que prestaram serviços na fazenda em questão Em que ao final restaram evidenciados A inexistência de trabalhos forçados A não retenção de documentos Carteira de trabalho e previdência social assinadas em relação à maioria dos trabalhadores Alojamentos em condições razoáveis Ausência de restrição de saída aos empregados Que assim o desejassem Então eles não estavam jungidos a um local E sim, na verdade, eles poderiam ir ou vir e assim por diante Bom, por outro lado Eu saliento que o artigo 149 Com a redação determinada pela lei nº 10.803 Promulgada em 11 de dezembro de 2003 E com vigência a partir da data da sua publicação Tipifica crime de natureza extremamente grave A ser caracterizado em situações realmente graves Nefastas E não quando constatadas algumas irregularidades trabalhistas Ou delitos de menor potencial ofensivo Como o episódio aqui tratado Por fim, eu gostaria de destacar Que no âmbito da Polícia Federal Não houve a prática de qualquer excesso ou abuso Tendo sido respeitados os direitos dos fiscalizados E aplicada a lei com parcimônia ao caso concreto Eram esses os esclarecimentos que eu gostaria de prestar, senhor relator Agradeço o depoimento do doutor Aníbal E abra a palavra aos senhores deputados Que quiserem se inscrever Para aguir o depoente Deputado Bernardo Santana Presidente, relator Walter Feldman Apenas aqui para manifestar Que eu penso que De forma sintética O doutor Aníbal Colocou uma questão muito importante Que eu acho que tem que sim Nortear o nosso trabalho Que é exatamente isso Não confundir As questões pela gravidade Que é o crime previsto no artigo 149 A questão das condições análogas ao trabalho escravo Pode até houver outras coisas A condição degradante Seja crime também Mas o grau de gravidade Eu acho que Era apenas para fazer esse registro Porque eu acho que é um registro muito importante Para as conclusões do nosso trabalho Ter cada vez mais Centrada a tipificação E evitar aí subjetivismos Porque depois ao fim do inquérito Aqui ficou comprovado Como disse o doutor Aníbal A inexistência dos fatos Que seriam ensejadores Do cerceamento da liberdade de viver Entre outros Mas aí já depois de uma reputação Então eu acho que foi muito proveitoso Agradeço a presença do doutor Aníbal Mostrando aí Por que as nossas políticas Se as investigativas São competentes para investigar Entre essas razões Por que as nossas razões Que apoia a PEC 37 Obrigado deputado Muito obrigado pelas palavras Mais algum senhor deputado Gostaria de usar do seu tempo regimental Para aguir o doutor Aníbal Não havendo mais senhores deputados Interessados em fazer qualquer negação Agradeço a presença do doutor Aníbal E solicito nesse momento a presença Saulo, qual é? Saulo, qual é? Saulo, qual é? Nazão, qual é? Obrigado. 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 Eu entendo que até o final de 2003, realmente o artigo 149, ele demandaria uma análise muito abstrata para a tipificação. O delegado que se deparasse com uma situação como essa, realmente ficava um pouco complicado para definir se aquela situação se enquadraria ou não. Com a lei, aquela lei a que eu me referi na minha explanação, no final de dezembro de 2003, veio discriminar, especificar um pouco mais a questão envolvendo o enquadramento no artigo 149, eu acho que essa disciplina hoje já tem uma situação um pouco melhor para ser trabalhada nos aspectos mais concretos. Eu tenho até a lei aqui, que no caput diz assim, o artigo 149, altera o artigo 149 do Código Penal para estabelecer penas ao crime nele tipificado e indicar as hipóteses em que se configura a condição análoga de escravo. Então, aí ela esmiuçou um pouco mais esse conceito e aí facilita com certeza o trabalho do intérprete no caso concreto. Seriam essas as minhas palavras. Muito bem, eu vou aproveitar e vou fazer mais um questionamento. Sim. Uma das queixas dos senhores empresários é o constrangimento sofrido quando da chegada ou no período do trabalho que é realizado pelo grupo, em relação à presença de armas, metralhadoras, algo bastante ostensivo. E que, evidentemente, o bom empresário que está sendo investigado naquele momento sofre um impacto, um constrangimento, às vezes até com alterações profundas no seu organismo, na sua reação psicológica, porque naquele momento ele é literalmente um bandido que está sendo investigado. Então, isso foi falado várias vezes nos depoimentos aqui. Isso é necessário? É possível haver alguma alteração nesse procedimento ou faz parte do protocolo? Bom, deputado, eu já participei de várias operações no âmbito da Polícia Federal em que realmente demandava, por razões de segurança, um aparato, um armamento ostensivo que marcasse uma presença, que houvesse até uma certa intimidação, porque também a gente não sabe o que vai encontrar. A gente se baseia muito naqueles fatos que são relatados, inclusive pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e assim por diante. Então, para resguardar a segurança e a incolumidade física de todos os membros, de toda a equipe da Força-Tarefa, a gente tem que lidar com essa situação realmente. Agora, nesse caso específico, em relação à fazenda do doutor Henrique Córdova, não foi usado o aparato ostensivo tão violento, não. Até porque os membros da equipe da Polícia Federal só foram dois. Fui eu e o escrivão que trabalhava comigo, só. Mas, doutor, o que é não tão violento? Não, sem esse armamento ostensivo, armas longas, assim por diante, nós fomos só com arma pessoal, arma curta, pistola, que nós usamos no dia a dia. Apenas isso, e com uma viatura ostensiva. Só que, na prática, a gente percebe que a viatura ostensiva da Polícia Federal, ela impõe um respeito, entende, deputado? Ela, digamos que não constrange, mas é uma coisa que a pessoa olhe e tem um certo respeito em relação a isso. Agora, na verdade, não é a questão do armamento longo, não. Aí depende da operação. Se nós vamos para uma operação em um território desconhecido, envolvendo pessoas totalmente desconhecidas, aí realmente a gente tem que ter um aparato maior para estar garantindo a incolumidade física de todos os mundos. Certo? Eu acho que é isso. Mais alguma dúvida, senhores deputados? Podemos dar andamento? Então, peço ao deputado Cláudio Putt, que assuma a presidência, novamente agradecer ao doutor Aníbal Wusser. Obrigado. Obrigado, deputado Walter Feldman. Passemos, então, ao nosso próximo convocado. Gostaria de chamar o doutor Marcelo José Ferri D'Ambroso, que é procurador do trabalho da 12ª região de Santa Catarina. Gostaria de chamá-lo para compor a nossa mesa. Doutor Marcelo D'Ambroso. O senhor foi convocado aqui por conta de um depoimento do senhor Henrique Córdoba, produtor de maçã de Santa Catarina, semana passada, que tratou de supostas injustiças, arbitrariedades e excessos da parte da fiscalização do trabalho. E aqui na CPI nós tratamos, no primeiro momento, de conceituar, tratar da polêmica acerca do trabalho escravo. Tivemos aí a aprovação da PEC do trabalho escravo, que contou com a participação de muitos membros da comissão. Fizemos, fomos a São Paulo, vimos lá em diversas oficinas a presença do trabalho muito precário, degradante, de bolivianos, na indústria têxtil, paulista, tivemos idas ao Pará, onde, no Pará, inclusive, com toda a pluralidade da CPI, fui eu, deputado Walter Feldman, deputado Ivan Valente, deputado Giovanni Queiroz. Fomos de uma fazenda, no município de Marabá, numa localidade chamada Capistano de Abreu, e foi consensual, digamos, verificarmos as condições absolutamente degradantes com as quais nos deparamos, consensual, e neste momento estamos chamando depoentes, a partir da solicitação da Frente de Parlamentares ligados à Frente Parlamentar da Agropecuária, numa tentativa do que foi chamado aqui de ouvir o outro lado. Tanto ouvimos, digamos, os órgãos do Estado, ouvimos trabalhadores e ouvimos, estamos ouvindo agora, digamos, empresários rurais. E da parte do Sr. Henrique Córdoba, houve essa reclamação e essa acusação. E, portanto, o deputado Walter Feldman apresentou o requerimento convocando os senhores. E, portanto, cá o senhor está. E eu gostaria que o senhor, com um mecanismo regimental, lesse esse juramento, e depois o senhor terá 20 minutos para o seu pronunciamento. Pode apertar o botãozinho. Faço, sob a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Obrigado. Excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados, senhor presidente desta mesa, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, deputado, agradeço a oportunidade de participar deste debate democrático. Acho importante. Não há nenhuma caixa preta nos trabalhos das forças-tarefas no combate ao trabalho escravo. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, há um referencial teórico e prático já de longa data. Nós temos uma coordenadoria dedicada ao estudo e enfrentamento desta questão, onde os membros trocam ideias sobre as experiências, onde são realizados seminários, estudos. E eu gostaria, eminente deputado, de passar às suas mãos um pequeno artigo escrito sobre as características do trabalho escravo temporâneo, for do interesse disseminar entre os parlamentares, entre os nobres parlamentares, com alguns referenciais sobre as características do trabalho escravo contemporâneo, a questão do consentimento da vítima, as circunstâncias em que ocorre, as vítimas que são mais comuns de serem exploradas por este tipo de prática perversa. Gostaria de sublinhar que entrei no Ministério Público do Trabalho em 1998, e nas primeiras forças-tarefas que foram feitas em 1999 e 2000, início da década de 2000, havia bastante dificuldade de entendimento com relação à caracterização do trabalho escravo contemporâneo. Porque no imaginário das pessoas, se pensa que ao falar em trabalho escravo, se vai encontrar alguém acorrentado. Ou seja, se faz uma lembrança da escravidão dos tempos de antigamente. Mas os tempos mudam e também as práticas, e as práticas ilícitas se aperfeiçoam com o passar dos anos. Já na época, lembro que o Celso Delmanto, em seus comentários ao Código Penal, sustentava que há várias formas de submeter alguém a condições análogas à escravidão. Por exemplo, tolhendo a percepção de salários, restringindo por qualquer forma a sua liberdade, ou seja, de sair do local de trabalho, e não necessariamente com grilhões, com algemas ou de outra forma. Basta não fornecer transporte, dependendo da localidade, para que se caracterize uma restrição à liberdade do indivíduo. Se na escravidão clássica, as vítimas se encontravam, basicamente, nos povos conquistados pelas potências colonizadoras de outrora, na escravidão contemporânea, são localizadas dentre as pessoas em situação vulnerável, pelos mais diversos fatores. As que compõem os bolsões de miséria no entorno das cidades e no meio rural, as analfabetas ou de pouca instrução e formação, qualificação profissional. As que não possuem referência familiar, as que vivem à margem do Estado como imigrantes ilegais. E as que, por condições históricas de marginalização ou exclusão social, encontram-se em zonas de desfavorecimento na sociedade. Então, essas, eminentes parlamentares, são as vítimas de hoje, não as de outrora. Antigamente, escravo era tratado como propriedade e alguns direitos eram garantidos como direito a uma alimentação, porque se o escravo adoecesse, se perdia o patrimônio. Hoje, estas pessoas são tratadas como bens de consumo, como mão de obra descartável e facilmente substituível. Eu faço esse entróito, senhoras e senhores, para contextualizar bem a situação e dizer que o Ministério Público do Trabalho tem o maior cuidado e zelo quando participa dessas forças-tarefas em não fazer pré-julgamentos, em não atuar de forma pré-concebida. Cada instituição que participa das forças-tarefas tem a sua independência e, neste caso, em particular, a Fazenda São Luís em São Joaquim foi meu entendimento de que não houve caracterização de trabalho em condições análogas à escravidão, mas sim de irregularidades trabalhistas graves, que foram objeto de um termo de ajuste de conduta, com uma ponderação de dano moral coletivo da ordem de R$ 200 mil, dano moral individual, cursos de capacitação profissional aos trabalhadores encontrados como vítimas e uma série de obrigações de fazer e não fazer preventivas concernentes ao trabalho rural. Então, isto dito, é necessário ponderar que, nesta fazenda, havia alojamentos de alvenaria com água encanada, energia elétrica, banheiro, em condições bastante precárias por força da falta de limpeza, quando lá cheguei, colchões com espessura não compatível com a norma regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego, havia na fazenda falta de fornecimento de EPIs adequados, inclusive ao uso de agrotóxicos, por conta de ser uma atividade desempenhada na colheita da maçã. Não era feita a delimitação dos períodos de entrada, de reentrada, após o uso de agrotóxico, dentre outras irregularidades que me recordam. A maioria dos trabalhadores estava com a carteira de trabalho assinada, não houve relato de pessoas que não tivessem pagamento ou percepção de salários, havia remunerações, inclusive, que passavam dos mil reais, e nestas condições, pelo conjunto destes fatores encontrados na situação, foi meu entendimento de que era um caso de irregularidades trabalhistas, não de trabalho em condições análogas à escravidão. E as irregularidades foram objeto de um termo de ajuste de conduta, que foi acompanhado por dois advogados, ao que me recordo, um no início da manhã e outra advogada, que é uma juíza do trabalho aposentada. No final da tarde, o TAC foi negociado com esta advogada, com o senhor Henrique Córdoba, que posteriormente concordou com o teor e assinou e vinha cumprindo este ajuste de conduta até onde conduziu o inquérito, porque estes fatos ocorreram em abril de 2010. E em setembro de 2010, me removi de Soranópolis, que tinha jurisdição sobre a cidade de São Joaquim, para a cidade de Chapecó, onde me encontro. E aí não mais conduziu o inquérito e passou a conduzir o procurador de trabalho, o doutor Jaime Roque Perotoni, que até onde conversei, me relatou que este termo de ajuste de conduta vinha sendo cumprido e em momento algum houve alguma alegação no curso deste inquérito ou posteriormente de coação ou congênere. Até semana retrasada, fui consultado por colegas da Procuradoria do Trabalho no município de Pelotas, que se depararam com uma situação envolvendo esta mesma fazenda e, segundo relatos, este termo de ajuste de conduta firmado comigo foi apresentado aos colegas na Procuradoria do Trabalho de Pelotas com o requerimento de que fosse observado e o processo ou eventual inquérito fosse deslocado para Santa Catarina, onde já existia esse termo de ajuste de conduta que estava em acompanhamento. Então, Excelências, faço esse registro bem ponderado para dizer que não houve nenhum abuso de autoridade, nenhuma coação, havia advogados na fazenda o tempo todo em que lá estive e que, por isso, gostaria de esclarecer que as irregularidades foram sanadas no local. Desta forma, posteriormente foram feitas audiências públicas na cidade de São Joaquim com vistas a aprimorar a forma com que os trabalhadores eram alojados naquela cidade para o cultivo da maçã a fim de que isso não ocorresse em outras fazendas, em outras propriedades e também para a conscientização dos produtores rurais das normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego que devem ser observadas quando se traz pessoas de outra localidade para trabalhar em cidade distinta, que era o caso, a maioria daqueles trabalhadores, me parece em torno de 160 trabalhadores na fazenda, vinham de Santana do Livramento, inclusive alguns uruguaios. E há toda uma normativa do Ministério do Trabalho e Emprego a ser observada quando se traz pessoas de um local para outro para que não seja configurado aliciamento. Então, diversas audiências públicas foram feitas com a comunidade local, inclusive na Câmara de Vereadores, com presença do Prefeito de São Joaquim, de vereadores e deputados estaduais na época e feitos os encaminhamentos buscando o estudo de uma solução para a questão do alojamento desses trabalhadores porque o local não dispunha de mão de obra suficiente para a atividade na colheita da maçã. Então, Excelência, acredito que sejam estes os esclarecimentos que me cabiam fazer e eu fico à disposição para perguntas. Obrigado, doutor Marcelo. Passo a palavra ao nosso relator perguntando se tem alguma pergunta. Passemos, então, diretamente aos parlamentares inscritos. Sr. Presidente, pela ordem, só eu pediria uma deferência aqui dos meus colegas deputados que eu estou presidindo uma outra comissão sobre o seguro da maçã e aproveitar aqui a... Sem problema. Então, o senhor já tem a palavra se não houver nenhum óbvio que eu acho que os nossos colegas. Apenas para colocar aí a questão do doutor Marcelo que está aqui conosco, bem-vindo, né, que está lá de Santa Catarina. E nós ouvimos aqui o ex-governador e agricultor Henrique Córdoba na outra sessão da CPI do trabalho escravo. Muitos deputados estavam aqui conosco. E ouvimos aqui, doutor Marcelo, um depoimento dramático do doutor Henrique Córdoba relatando do processo do que ocorreu na sua fazenda lá em São Joaquim, que eu conheço pessoalmente, já estive lá várias vezes, uma bela fazenda, casas, moradias e instalações de primeira ordem. O senhor esteve lá, presidente? Eu não acompanhei, desculpe. Mas então, a senhoria conhece bem lá a propriedade, né? É uma casa muito boa. E, realmente, nós tivemos todo esse depoimento que nos deixou estar recidos. E a gente sabe dessa história que ocorreu Santa Catarina, ocorreu a região serrana, teve uma repercussão muito grande na imprensa, até pelo destaque do homem público, o relator Walter, aqui, nossos cumprimentos e o presidente Cláudio Putin, com certeza repercutiu. Pareceu assim, né? Uma questão de que alguém queria atingir uma pessoa para dar repercussão a um fato para trazer aí, talvez, a intimidação a alguma coisa que poderia acontecer. Mas, realmente, foi uma repercussão que Tomás Sérgio sabe o quanto que foi os acontecimentos se realmente aconteceu a questão lá. E o relator, na última reunião que nós tivemos aqui, presidia a mesa. Nós pedimos, solicitamos a carregação do Dr. Henrique Córdoba com o representante do Ministério do Trabalho, quem foi o... a pessoa responsável por aquela equipe que foi lá naquele dia e foi acertado nesse processo que foi acertado naquele dia. O deputado Walter Fedman lembra disso, né? Foi aprovado que se teria uma carregação entre o Dr. Henrique Córdoba e alguém do Ministério aqui nessa comissão. Então, eu consultaria a Vossa Excelência se o senhor concorda que haja essa carregação para que nós ficamos numa história do dito para o não dito, né? Tem os autos, tem os documentos, tem os processos que estão... que tramitaram a Justiça, alguns já decididos, outros não, todos, segundo o Dr. Henrique, favorável a ele. Eu, infelizmente, não pude acompanhar o seu depoimento. Se nós pudéssemos fazerem isso para que pudéssemos, então, essa comissão clarear o processo, ouvindo as duas partes numa carregação de um debate nessa comissão e o qual eu requeiro à mesa para ver se tem essa condição de nós podermos fazer esse trabalho aqui nessa comissão, que já que é uma CPI, né? Nós teríamos a condição de fazê-lo. Mas, realmente, se aconteceu tudo aquilo que o Dr. Henrique Córdoba colocou aqui, eu pediria, Dr. Marcelo, que contemplasse ou conversasse, eu vejo assim que, na sua juventude, talvez, né, tenha aquele ímpeto de fazer as coisas, de fazer que aconteça, de querer que resolva de uma hora para outra, quando seus colegas mais experientes talvez tomaria outras posições, outras decisões, outras motivações teriam para que fosse contemplado o Diago e não a maneira como foi relatado aqui. Então, a gente poderia fazer essa apreciação e essa comissão teria concretamente, né, a visão das duas versões para que a gente pudesse, então, depois tomar as decisões necessárias e legais que foram necessárias. Mas, agradeço a sua presença aqui, eu acho que é importante e, para nós, precisamos, então, trazer esse debate do contraditório, né, porque até então só tinha uma versão do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, pessoal realmente buscando o tal do trabalho escravo que eu não consigo encontrar, trabalho escravo, mas sim, talvez, algum trabalho que fira a legislação trabalhista, isso sim, mas trabalho escravo, eu, ao menos, nunca vi na minha vida e estou procurando alguém que me mostre, né, se tiver isso, eu vou pessoalmente ajudar a prender essa pessoa que pratica o trabalho escravo. Então, essa visão que o Ministério Público, o Ministério do Trabalho tem do trabalho escravo, acho que nós precisamos estudar melhor e aqui essa casa perdeu, né, o momento de conceituar exatamente o que é o trabalho escravo, infelizmente foi votado aqui a emenda constitucional, foi para o Senado, espero que lá o Senado conserte isso, porque nós, uma vez por todas, resolvamos essa questão, o que é trabalho escravo, o que não é trabalho escravo, o que é lei trabalhista, o que é que estava pedindo que as coisas aconteçam nesse país concretamente, buscando, talvez, orientar os produtores que são aqueles que pagam os nossos salários, o seu, nós, todos nós deputados aqui, e não se multar e multar e procurar, né, um produtor bandido para justificar, às vezes, uma, uma ação espetacular aí, né, com repercussão na mídia, para que alguém tire proveite disso, que não seja realmente nós coibir definitivamente no Brasil essas condições de análogo de escravo, se houver, e aonde estiver, que nós somos contrários. Obrigado. Obrigado, deputado Colato. Queria pedir permissão aos senhores deputados, o procurador gostaria de responder imediatamente, para não perder o fio da meada. Perfeito, obrigado. Ministro, deputado Valdir Colato, conterrâneo de Xancherê, Santa Catarina, minha terra natal. Deputado, o senhor veio após a minha manifestação, então, vou contextualizar, repetir algumas ponderações que fiz, e dizer que, do ímpeto da minha juventude, já acumulo 14 anos de Ministério Público, mais dois anos de advocacia, e participei, seguramente, mais de 35 operações de combate ao trabalho escravo, e não me furto a qualquer acariação que seja proposta, mas lhe pondero o seguinte, que neste caso, em particular, foi meu entendimento de que não era trabalho escravo, não era trabalho em condições análogas à escravidão, era isso que eu estava ponderando aos eminentes parlamentares, pelo conjunto dos fatores que percebi, como o senhor bem mencionou, na fazenda que o senhor conhece, tem um refeitório lá que é construído em um estilo colonial, com pedra basalto, onde havia até TV, e nas condições daquela fazenda, com alojamento de alvenaria, água encanada, energia elétrica, próximo da sede, não houve relato de retenção das pessoas, dos trabalhadores, eu não tinha como contextualizar aquela situação como trabalho escravo, talvez a acariação que a vossa excelência proponha seja mais adequada às finalidades que o deputado pensa com a equipe do Ministério do Trabalho e Emprego, disso e isso, por quê? Eu entrei nesta operação quando ela estava em curso, eu não acompanhei ela desde o princípio, então eu recebi um chamado de socorro da equipe do Ministério do Trabalho e Emprego que se encontrava no local, que relatou ameaças e pediu a presença da Polícia Federal e do Ministério Público do Trabalho. A partir desta provocação me desloquei de Florianópolis acompanhado da Polícia Federal delegado Aníbal Wustgaia e do escrivão Ewald até a fazenda e de lá fomos então no dia seguinte com a equipe do Ministério do Trabalho e Emprego que fez um breve relato e uma reunião prévia no início da manhã sobre as condições e lá nós firmamos um convencimento diferente do que foi o da equipe de fiscalização do trabalho e inclusive eminente deputado peço perdão para repetir as colocações mas fizemos várias audiências públicas com os produtores rurais na Câmara de Vereadores com a presença do prefeito de vereadores deputados estaduais que foram convidados a participar para a sensibilização dos produtores para cumprimento das normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego para que houvesse uma adequação dos produtores rurais das fazendas no sentido de que havia necessidade de trazer esta mão de obra de fora porque o local não tem número suficiente de trabalhadores para a atividade do cultivo da maçã mas é necessário observar certas regras como por exemplo o contrato por escrito por exemplo uma autorização prévia do Ministério do Trabalho e Emprego por exemplo garantir o retorno dos trabalhadores à origem então tudo isso foi discutido lá com a comunidade de São Joaquim durante o período em que eu conduzi este inquérito eu permaneci na condução deste inquérito da época em que ocorreu em abril de 2010 até setembro de 2010 quando me removi para Chapecó onde me encontro atualmente queria dizer também deputado que o trabalho escravo contemporâneo ele existe sim não existiu na minha concepção naquela fazenda naquela data mas nós temos que garantir direitos que são inalienáveis do cidadão que é o direito de não adoecer de não comer carne apodrecida e alimentos estragados de não ficar doente ou morrer pelas condições de trabalho de não ficar sem socorro e não ficar escravo pelo próprio salário é isso que o Ministério Público do Trabalho pontua nas forças tarefa que participa mas com o maior cuidado e zelo para não banalizar o que é trabalho escravo e dizer mais que eu entendo que está bem conceituado que é trabalho escravo lá no artigo 149 que foi uma alteração legislativa ocorrida em 2003 por esta casa bem definido todos os itens que caracterizam agora se faz uma leitura de conjunto se pegarmos de per si alguns dos itens que constam no artigo 149 nós podemos levar a uma exacerbação da norma por que pondero isso? porque lá em Dionísio Serqueira deputado fronteira com a Argentina no oeste de Santa Catarina eu fiz uma inspeção numa empresa pública do estado de Santa Catarina e constatei um empregado público concursado com carteira assinada trabalhando lá na aduana embaixo de uma lona de caminhão furada com um banco tosco de madeira a 400 metros mais ou menos do que me recordo de um banheiro tirando turnos de 12 horas é uma condição degradante de trabalho me parece que não resta dúvida que é uma condição degradante de trabalho é trabalho escravo? não não é trabalho escravo ele tem salário garantido tem 13º tem férias tem carteira assinada etc então por isso que nós ponderamos e não confundir as coisas e acredito que são esses os esclarecimentos adicionais aí presidente só para então esclarecer aqui desculpe o nome de referência mas já que somos conterrâneos eu já há muito tempo não via o D'Ambroso né que o pai dele era vendedor de bebidas lá na minha terra tomei alguma cerveja lá na na casa do pai dele mas assim o que nós ouvimos foi exatamente um depoimento muito forte aqui do doutor Ricorno no dia né dos fiscais do trabalho da questão da violência praticada jogaram roupa de cama na rua fizeram fez demitir todos os funcionários e a empresa dele quebrou simplesmente quebrou porque não pôde mais colher a maçã e nós temos hoje um problema seríssimo em Santa Catarina estão erradicando os palmares de maçã porque não consegue mais empregado não consegue gente para trabalhar para colher a maçã imagina uma fruta dessa né que até o Adão e Eva falam na maçã lá e nós estamos aqui brigando para colher a fruta que não tem mão de obra não sei se o pessoal quer saber do trabalho do seguro-desemprego da Bolsa Família né o que que é mas tem que se levar em conta esse bom senso da realidade do campo nós não podemos misturar a questão trabalhista da cidade com o campo que é uma realidade totalmente diferente e essa é a safra que precisa buscar a gente sim como teve aqui um empresário que contratou os paraguaios porque não conseguiu um monte de obra para tocar o seu frigorífico aqui no Paraná na semana passada nós tivemos esse depoimento aqui e foi lá o pessoal gutou e fez todas aquelas aquelas ações fortes em cima do produtor então o que eu quero dizer é que nós temos que ter essa orientação parabenizo a vossa senhoria por ter essa visão né da realidade de saber exatamente os conceitos do trabalho escravo análogo do trabalho escravo né do trabalho exaustivo todos esses conceitos que nós temos na lei trabalhista mas é preciso que tenhamos bom senso porque hoje a dificuldade na agricultura é conseguir alguém que queira trabalhar na agricultura os próprios agricultores não querem mais ficar lá sabe por que? o escravo na agricultura é o agricultor não tem carteira assinada não tem previdência não tem salário se chover ele colhe se não chover não colhe não tem preço do seu produto não tem seguro estamos ali falando com o seguro da maçã agora na outra sala ali que o pessoal está desistindo de plantar maçã porque estão perdendo sua sala por causa de granizo não tem seguro e nós estamos aqui na casa para liberar os recursos para fazer o seguro e não libera então se veja a dificuldade que esse pessoal tem nós temos que nós que moramos na cidade dar uma olhada nisso e aplicar o bom senso nesse processo e é claro que eu acho que aqui o nosso relator Walter Feldman vai nos ajudar e nós todos deputados para buscar uma saída para nós termos uma legislação uma proposta de legislação trabalhista para o campo porque nós estamos expulsando as pessoas do campo nós estamos inviabilizando o campo eu pergunto quem que vai ficar produzindo comida a maçã e lá é o caso desse batata batata hoje não se consegue mais plantar batata em Santa Catarina cebola e alho porque são perseguidos os agricultores porque contratam mão de obra temporária naquelas condições do campo que querem que seja como está numa uma área de fábrica e onde tem você tem toda a condição de estrutura que tem em uma fábrica não é possível então nós estamos o que? perdendo essas pessoas que não vão mais ao campo se vão ficam lá como veja o absurdo que nós temos o pessoal presidente lá em Santa Catarina ficam cuidando do pessoal da área da fiscalização do trabalho os catadores de batata e de cebola como como o traficante cuida quando vem a polícia soltando foguete né fica alguém cuidando quando vem o pessoal do ministério do trabalho solta foguete para ele se esconder porque o vizinho está ajudando o outro lá e se for pego ele é trabalho escravo é um absurdo uma coisa que não tem fundamento dentro do processo que nós estamos aí vivendo nesse país então é isso que nós estamos falando nós estamos falando disso é o bom senso que tem que vir o ministério público tem que ajudar nós temos que fazer esse diálogo aberto né e poder fazer com que essa casa ajude tirar alguma proposta e a gente possa caminhar com esse Brasil maravilhoso que está aí Obrigado deputado Colato deputado Homero Pereira Sr. Presidente eu acho que a cariação que foi solicitada aqui neste caso neste episódio tem que ser com os fiscais do trabalho porque o depoimento que nós vimos aqui do Sr. Henrique Córdoba e que o Colato que é da região ele simplesmente saiu da atividade quebrou e foi constatado tanto no depoimento aqui do Dr. Marcelo D'Ambrosio que ele já havia feito isso lá em juízo como da juíza da juíza do trabalho foi exatamente foi exatamente esse aquele que nós sempre vimos dizendo aqui resta nítida portanto a intenção dos fiscais do trabalho de enquadrar a situação de trabalho da ré como análogo às condições de escravo sem que esse de fato fosse isso foi uma decisão da juíza não haveria autoridades maiores para qualificar do que exatamente o procurador do trabalho Dr. Marcelo e o delegado da Polícia Federal que estiveram presente então o abuso nesse caso foi exatamente dos fiscais do trabalho e diante disso não pode adotar outra conclusão o juízo que não seja de ter havido abuso de poder por parte dos fiscais do trabalho na operação realizada no pomar da ré por razões que não cabe aqui perquirir no presente momento quer dizer essa foi a decisão da juíza que reconhece que houve abuso dos fiscais do trabalho que é aquilo que a gente vem levantando aqui o tempo todo que as pessoas acabam ficando acuados nesse caso saiu da atividade vendeu a propriedade demitiu funcionários porque algum fiscal do trabalho em algum lugar resolveu enquadrar mesmo que não fosse foi uma irregularidade trabalhista reconhecida pelo Ministério Público do Trabalho que gerou um termo de ajustamento de conduta que está sendo cumprido exatamente por isso que nós temos que aqui quando aprovamos a PEC do 438 que nós temos que tipificar o que é trabalho escravo através de uma lei complementar exatamente para evitar isso existe fiscais e fiscais tem alguns que não sei se é por motivação política ou seja ela qual for que querem destruir totalmente uma pessoa na atividade isso aí você sabe que o político vive de imagem no momento que o nome dele vai para uma lista no momento que o nome dele está na imprensa ele já foi condenado independente do que se como se posicionou a Polícia Federal ou o Ministério Público ou o próprio a própria juiz aqui ele foi condenado então essa é a injustiça que essa CPI busca corrigir com o seu trabalho então se tivesse que haver algum tipo de acariação certamente era com os fiscais do trabalho que foram lá e levaram a esse produtor naquela situação muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Homero deputado Bernardo Santana deputado Moreira Mendes vocês estão inscritos eu queria fazer uma ponderação obviamente a decisão fica a cargo dos senhores nós temos ainda o depoimento da senhora Lília Carlota Rezende que é auditora do trabalho auditora fiscal do trabalho que participou da operação pergunto se não seria o caso de nós chamarmos e encerrarmos aqui eu quero duas frases então faz as duas frases a primeira é pedir é claro que vai estar à disposição de todos os membros da CPI mas pedir formalmente aqui para a nossa assessoria é uma cópia deste artigo que muito me interessou eu acho que tem a contribuir conosco aí e eu gostaria de estudá-lo do doutor Marcelo falando sobre a questão do trabalho escravo contemporâneo essa é a primeira coisa e a segunda coisa é simplesmente para é claro que já está registrado mas frisar a necessidade por causa do momento que vai vir a posterior agora as afirmações que foram feitas aqui no mesmo diapasão pelo doutor Aníbal e pelo doutor Marcelo de desde o primeiro momento não terem identificado aquelas situações porque agora em breve nós vamos ouvir quem fez o discurso da libertação então eu acho muito importante deixar firmado o entendimento do parquê e do delegado para o que vem agora obrigado deputado Bernardo eu solicito que o senhor através da sua assessoria encaminhe a secretaria executiva o pedido já está de antemão autorizado deputado Moreira Mendes passemos a próxima o senhor quer usar a palavra eu vou esperar a próxima se faço comentário que é genérico mas só quero dizer uma coisa na verdade o doutor Marcelo efetivamente não participou da operação isso ficou bem claro no depoimento ele chegou já ao final os abusos os exageros foram cometidos pela equipe do Ministério do Trabalho lá presente para as suas considerações finais doutor Marcelo eminentes deputados gostaria de pontuar que durante o tempo que estive na fazenda não presenciei abusos houve uma divergência de entendimentos uma divergência respeitada as instituições o Ministério Público se posicionou desta forma a Polícia Federal também o Ministério do Trabalho e o Emprego de outra forma havia irregularidades havia irregularidades graves então só ponderar também que se faça desta CPI um espaço de construção construção de alternativas onde se possa encontrar caminhos para esclarecer e elucidar as pessoas especialmente os empregadores sobre o cumprimento das normas trabalhistas só essas as ponderações finais Obrigado doutor Marcelo agradecemos sua presença aqui acho que foi muito esclarecedora ele está dispensado ele pode ficar por vontade própria nós vamos ouvir agora o depoimento da doutora Lília Carlota indago a vossa excelência o senhor ilustre procurador vai permanecer eu tenho algumas considerações a fazer com relação que são genéricas e que seria importante que vossa excelência também ouvisse o que diz respeito ao Ministério Público então agradecer sua presença passemos então a próxima depoente doutora senhora Lília Carlota Rezende auditora fiscal do trabalho a quem que está descendo da sala da secretaria da comissão pre called o o e o o o o o e Obrigado.